Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal Old Gamers Galera, vamos para mais um jogo que eu recebi Este aqui é o Black Window Recharted Faz um jogo aí da nova Atari Pegando uns clássicos aí, remodelando, vamos ver Opa, já vi que tá em português, já gostei Esse aqui é o famoso Rock das Aranhas Música É o Rock das Aranhas É o Rock das Aranhas Só os cabelos brancos aí vai lembrar do Hal Sejas, cara Bora lá jogar com a Aranha aqui E aí Aranha? A Aranha mete bala, rapaz, vai A Aranha ganha dinheiro ainda A Aranha tá melhor que eu Não invade minha terra não, rapaz A abelha vindo no bagulho Olha o dinheiro indo embora Não, meu dinheiro indo embora Não, o dinheiro tá Tá cada vez pior de conseguir Cara, vai ficando mó treto o negócio Ai, ainda game over, né? Ave, velho Peguei uma conquista aqui, além da fronteira Empurra o... Que isso? Empurra o ovo, mano? Que isso, rapaz? Que conversa de louco é essa? Vamos lá, galera Dá um pouquinho de Rock das Aranhas Nossa, ele vai atacando tipo uma aranhinha, né? Que sinistro Ah, esses mutuos aí eu não vou buscar, não Me ferro aí Cara, é um... Como chama o Dual Stick Shooter, né? Você vai atirando com o analógico direito Ai, vai ficando... O bagulho vai ficando doido Você não consegue fazer nada E vamos de novo no Hat-Rick Cara, jogo simples, gostosinho de jogar Apesar que uma coisa que não vai agradar vocês Já vou falar de antemão, galera É o preço O preço está bem... Desacordo aqui com o jogo Mas vamos que vamos Não sai do vídeo ainda não Aguenta aí Me dá essas horinhas aí que eu preciso de view Eu quero ver se passa dessa tela Só por Deus, mano Esses jogos de ataque eu não estou conseguindo passar da primeira fase Ela está enchendo uma teia lá Não sei o que é Ela encheu, encheu, encheu LT, LT, ó Eita, rapaz Estão fechando no caminho Ó, sai de ataque Eita, está ficando louco o bagulho agora, galera A porcaria Se tiram é beleza Olha, ela vai fechando os caminhos, mano Vai empurrar os ovos para fora Cara, vai ficando treta pra caramba Acid ataque Cara, o jogo é divertido É gostoso de jogar desafiador, né Mas é bem gostoso de jogar O ruim é que o preço é totalmente de desacordo Ai, o ovo vai estourar em cima de mim, mano Meu Deus, está acontecendo Quando eu não estou vendo mais nada Tá, vai a última vez, velho É viciante É que você morre muito rápido, mano Era um jogo para você pagar Tipo, 10, 20 conto, tá ligado? Aí vale a pena Você pega Eu não vou ficar fazendo média Ah, não, vale Vale 10, 20 conto, mano De repente, aí os caras Ah, eu disse que eu vou parar de mandar o jogo para mim, velho Paciência, velho Mandou o jogo para mim Eu vou A partir do momento que entrou no meu canal, velho Eu vou falar a real Tem jogo aí que vocês vão ver lançar aí Hoje ou amanhã Não sei Cara Não fui com a cara do jogo mesmo, assim Sabe? Tipo Interessante a ideia do jogo Tal Tal de experiência Não sei o que Mas, cara Não é para mim o jogo, tá ligado? Sinceramente, assim Nunca vi um jogo tão esquisito, cara Vocês vão ver o vídeo aí Eu vou lançar sem notificar, galera Porque a maioria de vocês não vai querer ver Vai ter gente até se desinscrevendo Ah, o jogo com o cara atrás, tá ligado? Tem uns chatão assim, velho E aí, tá o bicho passando a minhão ali Então eu já nem perco tempo notificando que o vídeo saiu O cara vai estar jogado no canal aí, galera Porque, sinceramente, não me agradou Joguei 10, 15 minutos Não tinha mais paciência É um tal de experiência, sei lá o que Sensorial, sei lá Não entendi A sacada do jogo Eita, rapaz Ó, agora ficou legal, hein? Com o slowdown aqui, ó Aranha chapadona Ó, ó os mosquitos da dengue ali, velho A hora que eu vi, mano É tudo mosquito da dengue, o bagulho Eu tô ficando preso nessas linhas que tão fazendo Tipo, é o mosquito da dengue, mas faz barulho de cachorro, né, velho? Ah, é as abelhas que faz barulho de cachorro Saiu louco, eu vou morrer, morri Ah, eu fiz outra conquista, ó Não morri Como eu não morri? Morri, pô Passa 2 mil pontos no modo arcade Pessoal, vamos para os preços, então Começando, é claro, pelo Xbox Galera, tá saindo no Xbox R$33,95, cara Vou deixar cargo de vocês Falar se tá caro ou tá barato Mas vocês tão achando isso caro? Vamos pro Play No Playstation, galera Tá saindo R$53,90 Ainda tem versão separada do Play 4 e do Play 5 Não sei se estão na versão do Play 4 roda no Play 5 R$53,90, bom Caralho É Aí você vai pro Steam, você fala Pô, no Steam vai tá uns 15 conto, né Aham R$50,95 no Steam, galera Você tá falando sério? Ih, rapaz Putz, cara E no Suitão danado Adivinha? R$50,95 Mas vai vender muito aqui no Brasil Gote, velho Seu puto desgraçado Rala daqui seu frango merda Bom, galera É o que eu falei pra vocês O jogo é divertido O co-op dele deve ser sensacional Cara Vai de cada um, velho Do bolso de cada um Aí, do gosto de cada um Eu particularmente achei caro Não vou esconder minha opinião, tá ligado? Pra fazer média Eu não faço média Vocês sabem Vocês me conhecem Então é isso aí, galera Trouxe mais um jogo aqui pra vocês O que vocês acharam? Gostaram do jogo? Não gostaram? Tá caro? Tá barato? Comenta aí o que vocês acharam, beleza? Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve aí Daquela porrada no sininho Deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal Beleza? Grande abraço a todos Ou gamers Beleza? 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 Beleza?